Que saudade, professor! Como você está? Oi, Thalita! Tudo bom? Quanto tempo, hein? Eu também estava com saudade. Como vai a nossa pequena Estela? Está indo bem? Ela está indo bem. Estava chorando agora. Ela está aqui comigo, né? Ela estava chorando aqui para dentro, mas está bem. Está toda bonitinha. Tomou vacina hoje. O Francisco já está com quantos anos? Cinco aninhos. Cinco aninhos. Que beleza. Parabéns aí, viu? É. Mas está todo mundo bem. Que bom. Obrigada, professor. Professor, e você... A gente volta a conversar numa semana com bastante coisa para comentar, né? A gente teve essa notícia que vem do Equador. A gente tem G7 prestes a acontecer com participação do Brasil. Mas eu queria começar conversando com você sobre cenário brasileiro e queria te ouvir sobre Deltan Dallagnol. A cassação de Deltan Dallagnol, um momento bastante importante. Como eu conversava agora com Altamiro Borges, tudo indica que Sérgio Moro será o próximo caçado, né? É. Então, pode ter dado, gerado alguma dúvida a cassação no Dallagnol. Ontem, alguns analistas que não sabiam ainda o resultado, tentaram prever. Muitos disseram, não, o TSE não vai caçá-lo. Não há provas. É que, na verdade, poucas pessoas sabiam o motivo real da possível cassação. Então, eu vou tentar explicar aqui, mesmo não sendo advogado, e, aliás, é até melhor, porque a gente fala numa linguagem mais acessível. O Dallagnol renunciou, pediu exoneração, assim, abandonou a carreira dele de promotor federal, procurador da República. Ele fez isso quando estavam tramitando 15 representações contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, que não tinham ainda chegado à fase final, etc., etc. Mas, qualquer uma delas poderia dar condenação, como ele já tinha sido condenado em duas, eram 17. As outras 15 estavam em andamento. Então, ele renunciou, abandonou tudo e saiu para ser candidato a deputado. Você lembra muito bem uma época em que era quase certo que o deputado seria cassado pelo plenário da Câmara? Ele renunciava antes e, ó, ficava e se elegeia na eleição seguinte, os caras acabaram com essa moleza. Não, não. Mesmo renunciando, você será cassado e ficar inelegível por oito anos. O que é que, olha a coincidência do destino? Flávio Dino, deputado federal, na época do PCdoB, em 2010, fez uma emenda na lei da chamada ficha limpa, tornando isonomia... Olha, por que o deputado renuncia para evitar ficar inelegível? E os membros do Ministério Público e juízes, e, aliás, tem vários juízes no Brasil que estão com processo administrativo. Então, você renuncia e se livra dos crimes que você estava sendo acusado como servidor público? Não, 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 não. A Câmara aprovou e aí quis o destino que o Flávio Dino, ministro da Justiça, que o Dallagnol afrontou na Câmara, lá em uma ou duas vezes que o Dino foi quatro no Congresso. Ele, então, quando ele pediu o registro, o ano passado, acho que foi, era 3 de agosto, o prazo máximo, já impugnaram. Aí, recorreu ao TRE do Paraná. O TRE do Paraná é bolsonarista até a raiz, como, aliás, muitos TREs, muitos TRFs, etc., né? Poder Judiciário Contaminado. E no TRF foi contestado. Olha, vocês não podem legitimar essa inscrição, porque o juiz de primeiro, né, juiz de zona eleitoral, ele defere na hora, conferiu o documento, tudo certo. Mas o TRE contestou, falou, não, não, está tudo certo, ele pode ser candidato, etc., etc. E aí veio, então, para o TSE, que chegou agora, uma ação que já no TRE era proposta pelo PMN e pela nossa coligação Brasil-Esperança, PT, PCdoB e PV, chegou no TSE. E o argumento é muito simples. Ele não cometeu, digamos assim, nenhuma infração como deputado, nem abuso do poder econômico, ele não está sendo cassado sobre o processo de eleição. Ele foi cassado porque, simplesmente, a Suprema Corte de Eleições no Brasil decidiu por unanimidade com o voto do Cássio, com K, por 7 a 0, que ele não poderia sequer ter a candidatura registrada com base na lei da ficha limpa. Resultado, a consequência desta decisão é que não valeu a eleição que ele teve, por mais que tenham recebido 380 mil votos, os votos já não serão desperdiçados, eles serão garantidos, o partido não vai ser prejudicado, e ele, então, perde o mandato instantaneamente. Comunicaram ao TRE, eles têm lá os mecanismos de comunicação instantânea, não precisa nem publicar no Diário Oficial de Justiça, e ele, então, está oficialmente cassado. E será desalojado da Câmara hoje, será despejado do seu gabinete. Então, um momento de muita alegria para nós, que falávamos tudo isso, num dia que abaixa combustível, abaixa botijão de gás e tal, e cai o maior perseguidor e algoz do presidente Lula. Um dia muito bom ontem, viu? Arthur Lira deu essa declaração ao Estadão, que era para ele abandonar o gabinete hoje mesmo, entregar credenciais, assessores, entregar tudo. Aliás, você citou, professor, essa decisão, essa emenda, que foi criada por Flávio Dino em 2010, e Flávio Dino lembrou isso nas redes sociais. A gente tem a postagem que ele fez, falando sobre essa emenda que ele criou na lei da ficha limpa. Está aí, deixa eu ler aqui. Pois é, é da minha autoria quando o deputado federal, a emenda que, em 2010, determinou a aplicação da lei da ficha limpa a magistrados e membros do Ministério Público. Mas juro que não viajo no tempo, antes de que disso me acusem. Muito bom, né? Ainda usou essa fina ironia nessa postagem, para dizer, olha, não estou indo atrás de ninguém. Diga. Se você me permite, sobre o Moro, é unânime, praticamente, entre os analistas e o mundo político, que ele será o próximo. Porque são várias coisas ao mesmo tempo. Corre em São Paulo a falsificação ideológica. Ele falsificou a residência em São Paulo, que ele nunca teve. A mulher dele, sei lá por que carga d'água, ela conseguiu. Mas ela vai ter problema também. Ele falsificou, então ele poderá ser caçado por falsidade ideológica. Mas tem outros processos. O PL, que tem todo o interesse em caçar o Moro e os seus dois suplentes de uma tacada só, entrou com uma representação no TRE, que vai ganhar a guarida, e se não ganhar a guarida, vai para o TSE. TSE virou TSE e Supremo, perseguidor de algozes. Eles estão restabelecendo, digamos, a democracia que eles mesmo meio que balançaram anos atrás. Então, o PL quer o mandato dele. Por quê? Tem lá acusações, abuso econômico, etc. Mas eles perderam de eleger um senador, que ficou o segundo colocado. Então, é possível que o senador do PL, que ficou em segundo, tome posse, sem precisar fazer uma nova eleição. Mas o mais grave não é isto também. O grave, gravíssimo mesmo, é a declaração, o depoimento bombástico do Tacla Duran, aquele que teve que se refugiar na Espanha, senão seria preso. Ele pagou a primeira parcela de 600 mil dólares, de um total de 5 milhões de dólares, para ele, então, fazer uma declaração, uma delação premiada, que o livrasse de todos os processos. E isso envolve o Moro, envolve a esposa do Moro, a Rosângela, porque o dinheiro foi na conta de um sócio do escritório em que ela trabalhava. Então, olha, está todo mundo enroscado. Eu acho difícil o Moro escapar dessa. Vai ser um prêmio para a democracia brasileira, da cassação desse sujeito. A gente vai estar aqui para comentar, né, professor? Vamos esperar. Torça para cair numa quarta-feira, tá bom? Para a gente comentar juntos aqui.